Bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Louve ao Senhor, abraço quem está próximo de você, que bom que você veio Música Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcança Tu és meu abrigo Se o mar me submergir A tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção E o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és Tu és, Senhor Quem me guia Socorro bem presente Se a tempestade me alcança Tu és meu abrigo Se o mar Se o mar me submergir Nos tira tua mão Me faz a tona pra respirar E faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 O Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Minha canção e o meu amor Minha canção e o meu Deus da minha salvação Aleluia Aleluia, Aleluia